Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas, jamais será abalada, Deus ajudará desde até amanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as solações efetuam na terra. Ele põe em termo a guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo, aquetai-vos, e saibai que eu sou Deus. Sou exultado entre as nações, sou exultado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.